Para nós entendermos o que estamos vivendo aqui no Brasil, é importante nós prestarmos atenção nos fatos históricos e fazermos algumas perguntas. Até quando vai a chuvarada no sul do Brasil? Será que é até eles implantarem a renda básica universal e o resto da governança global? Até quando vai a seca do centro-oeste? Será que até eles implantarem o mercado de carbono, a carne sintética ou a falsa carne e destruírem de vez com a produção de leite e todos os outros alimentos? Outra coisa, será que os eventos que aconteceram da segunda para a terceira revolução industrial, o final dela, da segunda para a terceira revolução industrial, entre 1939 e 1945? Será que aqueles fatos ali não ajudam nós a entendermos o que nós estamos vivendo hoje? Por que em meio a segunda para a terceira revolução industrial, aconteceu em 1941, as maiores cheias que destruíram aqui no Rio Grande do Sul? Por que é que agora, da terceira para a quarta revolução industrial, justamente tem chuvarada aqui no Rio Grande do Sul, está destruindo os municípios e estão inviabilizando a vida humana? A quarta revolução industrial está mostrando para nós que o que aconteceu entre a segunda e a terceira está sendo repetido. Teve problema de saúde, teve enchente e tem seca, tem todos os elementos históricos presentes. Nós temos que lembrar, o carbono que eles querem eliminar, somos nós. Os fatos se repetem, passa da hora de nós compreendermos as estratégias que são usadas em guerra. Ah, e para terminar, estamos na terceira guerra mundial.